Oi, princesas! Tudo bem com vocês? Estamos na terceira aula do nosso curso de automaquiagem e hoje vamos falar sobre o contorno para cada formato de rosto, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui, explicar da forma onde tem que fazer, tá bom? E eu vou deixar aqui do ladinho as imagens para você, como que deve fazer o contorno, tá bom? E aí eu vou fazer no mesmo rosto que eu deixei no vídeo de ontem para vocês, para facilitar a vida, né? Porque vai ser lida para você e também para mim. Então, vamos lá! Eu vou começar pelo rosto. O rosto oval, a gente precisa contornar um pouquinho da testa, aqui, tipo, abaixo da raiz. Um pouquinho... Ai, desculpa, gente, estou solucionando. Um pouquinho aqui do lado, na raizinha. A gente contorna bem rente a raiz do cabelo, tá bom? Então, contornamos também aqui a bochechinha, sabe? Aqui, o biquinho do peixe. E aí, esse é o contorno. E a iluminação, a gente vai fazer um triângulo invertido abaixo dos olhos, ultrapassando a linha dos olhos, né? Ultrapassando a linha dos olhos, fazendo no topo do nariz e no centro da testa. E aí, não precisa fazer contorno aqui embaixo, só se você quiser e achar necessário. Então, geralmente não precisa, porque como eu informei no vídeo passado, no rosto oval, o queixo é um pouquinho menor que a testa. E por isso acaba não precisando de contorno aqui nos laterais do queixo, tá bom? Depois temos o rosto obelongo. E aí, nele, por ele ser um pouco, um pouco, bem maior do que o rosto oval, a gente vai ter que contornar mais a testa. Então, a gente vai contornar, tipo, uns dois dedos, acredito que, da testa. Mas aí, depende se a tua testa é muito grande ou se a tua testa é muito pequena. Se a tua testa for muito grande, você contorna aí uma boa parte dela. Se não for, você contorna menos, tá bom? E aí, vamos contornar também aqui nas laterais, onde o rosto oval a gente também contorna, só que também em uma quantidade maior. Também vamos contornar aqui do lado, né, onde o piquinho do peixe, onde a gente tem o contorno natural mesmo. E vamos contornar também o queixo, pra dar a impressão de que esse rosto é menor, tá bom? E aí, vamos fazer o contorno também, a iluminação no topo do nariz, no centro da testa. E aí, você não pode subir muito a iluminação, por causa que você já fez o contorno. Senão, vai dar o efeito rebote, sua testa vai aparecer maior, tá bom? E aí, também, um triângulo invertido abaixo dos olhos, ultrapassando a linha dos olhos. A linha aqui, né? Eu vou colocar a linha da sobrancelha, ultrapassando a sobrancelha, tá bom? Depois, temos o hexagonal de lateral reta. E esse formato de rosto, a gente não contorna a testa. Então, nós vamos contornar as mandíbulas, aqui o queixo. Vamos contornar também o... Gente, eu nunca sei isso. O biquinho de peixe. E pra iluminar, a gente vai iluminar o centro da testa, porque como esse formato de rosto tem a testa um pouco menor, então a gente ilumina e não faz contorno. Também o topo do nariz e contornando com um triângulo invertido, só que sem ultrapassar a linha da sobrancelha, abaixo dos olhos, tá bom? Depois, temos o rosto losango ou diamante. E aí, por ele ser um rosto bem pequeno, a gente tem que iluminar mais do que contornar. A única parte que a gente vai contornar nesse formato de rosto é aqui nas maçãs, que ele tem as maçãs bem ressaltadas. Então, a gente vai contornar pra dar uma diminuída. E aí, vamos contornar praticamente... Vamos iluminar, desculpa, praticamente todo o rosto. Nós vamos iluminar a mandíbula pra dar a impressão de que ela é maior e aí trazer ela mais pra frente. Vamos iluminar abaixo dos olhos também, com um triângulo invertido, sem ultrapassar a linha da sobrancelha. Então, vamos iluminar aqui as laterais da nossa testa e o centro dela também e o topo do nariz. Como é uma testa mais pontudinha, a gente acaba contornando um pouquinho também a raiz do cabelo, tá bom? Depois, temos o rosto quadrado. E o rosto quadrado, ele é caracterizado por ter umas linhas bem marcantes. Então, aqui, a mandíbula dele é sempre bem marcante, bem angulosa. E aí, por isso que a gente vai ter que contornar bem as extremidades do rosto quadrado. A gente contorna bem aqui, ó, na raiz do cabelo. Vamos contornar também aqui embaixo, onde é bem marcado o rosto quadrado, a gente contorna também. E aí, também contornamos no biquinho de peixe aqui, tá bom? E aí, depois, pra iluminar, a gente ilumina o centro da testa, o topo do nariz e abaixo do queixo. O rosto redondo se aproxima muito do rosto oval. Então, a única coisa que a gente vai fazer de contorno nele é contornar a lateral, aqui assim, ó. A lateral, pra parecer que essa parte não existe e o rosto ficar mais ovalzinho. Aí, vamos contornar a testa da raiz do cabelo até o nariz, vamos contornar o queixo também. E a linha dos olhos, ó, um triângulo invertido abaixo dos olhos sem ultrapassar a linha da sobrancelha. Depois, temos o rosto coração. E o rosto coração, como eu falei pra vocês, ele tem aquela pontinha de cabelo aqui na raiz, né, aqui em cima. E aí, por isso aqui, a gente vai ter que contornar a raiz do cabelo. Até onde chega o cabelinho aqui, formando o coraçãozinho, a gente contorna dos dois lados. Também vamos contornar o biquinho de peixe, né, as nossas maçãs. E também o queixo. E aí, como ele tem o queixo mais puxadinho, assim, pra formar o coração que é pontudinho, a gente vai acabar iluminando as mandíbulas, pra aparentar que elas são maiores. E também abaixo dos olhos com o triângulo invertido, que ultrapassa a linha da sobrancelha. Depois, nós temos o rosto retângulo. O rosto retângulo também é caracterizado por ter uma testa maior, então também vamos contornar toda a testa do rosto retângulo. Ele também tem as laterais do rosto bem marcadas, então também vamos contornar aqui nessa parte no rosto retângulo, pra tirar um pouco dessa marcação que tem do rosto mesmo, tá bom? E aí também vamos contornar as maçãs do rosto, um biquinho de peixe. E pra iluminar, nós vamos iluminar abaixo dos olhos com o triângulo invertido, utilizando, passando, ultrapassando a linha dos olhos, pro rosto aparecer um pouco maior. E também vamos iluminar um pouco a testa, lembrando que a testa desses rostos são geralmente maiores, e aí por isso que você não deve subir muito com a iluminação, tá bom? Depois temos o retângulo estreito, que ele é mais fino, então nós vamos fazer o mesmo contorno, só que ao invés de escurecer, de contornar essa parte aqui do queixo, a gente vai iluminar ela, porque o rosto é mais estreito e a gente tem que aparentar que ele é maior. Por isso que o triângulo abaixo dos olhos com a iluminação vai ultrapassar a linha da sobrancelha e vamos iluminar aqui embaixo, tá bom? E aí a gente contorna aqui as laterais no biquinho de peixe e a testa também. Depois temos o meu formato de rosto e ele é caracterizado por ter esse... Já tem esse negocinho aqui. Aí a gente tem que contornar com um triângulo, aqui assim, a gente faz um triângulo aqui. Eu confesso que eu não faço muito esse contorno, muito certinho pro meu formato de rosto, porque eu já me adaptei... Desculpa. Eu já me adaptei ao meu contorno e é do jeito que eu gosto. Eu gosto de utilizar assim, mas geralmente no hexagonal de base reta a gente não contorna a testa, no meu caso eu contorno. A gente ilumina da raiz do cabelo até a pontinha do nariz, então a gente vem iluminando tudo aqui pro rosto aparentar ser maior. Contorna aqui do lado com um triângulo, um triângulo de lado e contorna também o... Contorna não, desculpa. E ilumina também o queixo. O triângulo invertido a partir dos olhos não ultrapassa a linha da sobrancelha. O triângulo invertido também tem uma testa um pouquinho maior e aí a gente vai iluminar toda a raiz do cabelo... Vai iluminar não, desculpa gente. A gente vai contornar toda a raiz do cabelo, vamos contornar também o queixo por ele ser mais pontudo. Triângulo invertido, a gente escurece um pouco o queixo pra o rosto aparentar ser menor. Vamos iluminar as laterais do nosso rosto da mandíbula pro rosto parecer mais gordinho. Que não é gordinho, né? Só pra parecer mais projetado. E o triângulo abaixo dos olhos ultrapassa a linha da sobrancelha, tá bom? Depois temos o rosto triângulo. O rosto triângulo, ele tem a testa menor, por isso que nós não vamos contornar a testa. Vamos iluminar da raiz do cabelo até a ponta do nariz, vamos iluminar o queixo também. E como ele é um rosto triângulo, a gente vai ter que escurecer a... a mandíbula deles, né? Pra parecer menor. Mas vamos iluminar acima da mandíbula e vamos escurecer também contornando o biquinho de peixe, tá bom? E aí eu vou deixar todos os fotos pra vocês aqui, pra vocês conseguirem entender de forma melhor. E aí se vocês tiverem qualquer dúvida, me deixem aqui nos comentários que eu respondo tudinho pra vocês. Não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, porque amanhã eu tô aqui de novo, tá bom? Então é isso, minhas princesas. Um super beijo. Até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!